Para auxiliar estados e municípios na implementação da lei de acesso à informação e assim reforçar a cultura de transparência e de governo aberto, foi lançado o programa Brasil Transparente. O repórter Ricardo Carandina está com o secretário executivo da Controladoria Geral da União e traz pra gente os detalhes. Carandina, boa noite. Olá Renata, boa noite. Boa noite a todos. O programa vai distribuir aos interessados, aos municípios interessados, material técnico e de orientação, além de capacitação com o objetivo de ampliar a implantação da lei da transparência em municípios e estados. A lei da transparência é aquela que garante ao cidadão mais acesso às informações do governo federal e também dos estados e municípios. Carlos Higino Ribeiro de Alencar, secretário executivo da CGU, é quem conversa com a gente. Secretário, como é que está a implantação da lei da transparência nos municípios? Boa noite. Boa noite. Nós já avançamos muito esse ano de 2012 no âmbito da União. A lei, como a gente diz popularmente, ela pegou. De fato, a gente conseguiu implementar essa transparência no âmbito federal, mas a lei vale para todo o Brasil. Então, a prioridade do governo federal em 2013 é apoiar estados e municípios na implantação do acesso à informação nas suas esferas de competência. E que tipo de informação eles vão receber, os interessados vão receber por meio desse material? Vamos trabalhar em informações de dois tipos. Em primeiro lugar, capacitação. Eles precisam ter noção do que é o acesso à informação. A gente precisa romper com a cultura da opacidade. Então, a classificação de documentação, o que é sigiloso, o que não é, tudo isso a gente vai orientar e treinar esses municípios. E, além disso, também nós vamos disponibilizar gratuitamente um sistema informatizado para que eles possam processar os pedidos de acesso à informação, sem custo para os municípios, sem custo para os estados. Qual o impacto desse programa no controle social feito pelo cidadão sobre as contas do estado? Ele é fundamental. Ele muda completamente a relação entre estado e cidadão. A transparência é o grande instrumento que permite o controle social. Ele permite que o cidadão acesse os dados e veja quanto está sendo gasto em cada área, na saúde, na educação. Ele permite saber por que um alvará foi deferido e outro não. Permite saber por que o professor da escola do meu filho faltou e outro não. Então, ele é muito importante para que o cidadão possa acompanhar o que o serviço público faz em geral, o seu estado, o seu município. Ele é o grande chinastado da política pública. Então, é ele que vai fazer esse controle social. Mas só pode fazê-lo se tiver acesso aos dados. E é isso que a transparência vai fazer. Muito mais do que qualquer tribunal de conta, do que qualquer CGU, órgão de controle, é o cidadão que vai poder exercer com a transparência esse controle das despesas públicas, das ações públicas. Os municípios que tiverem interesse em participar do programa, o que é que eles devem fazer? Eles podem entrar no site da CGU, www.cgu.gov.br, barra Brasil Transparente, nós temos um banner lá, ele preenche um termo de adesão. Com esse preenchimento, um servidor da CGU entrará em contato com o município e articulará todos esses programas, essas ações que a CGU tem voltada para apoio de implementação da lei de acesso em estados e municípios. Também agradeço a entrevista, então, a Carlos Egino Ribeiro de Alencar, secretário executivo da Controladoria Geral da União, e, Renata, 60 servidores da CGU vão participar do programa de informações aos municípios.